Existem dois processos comerciais que eu adoro. Um processo comercial é a venda individual, um a um, time comercial. Eu adoro esse processo. Só que existe um outro processo que poucas pessoas sabem que existe, poucos usam, e é um processo de altíssima conversão, altíssima margem, altíssimo resultado, venda concentrada num lugar só, que é a venda em eventos. Eu vou falar nesse conteúdo aqui sobre a venda em eventos, que é um processo que a gente masterizou ao longo do tempo e um dos processos que a gente implementa nas empresas e é um espetáculo, um espetáculo. Vou explicar um pouco sobre isso. Eu sou, eu dei aula há muito tempo, né? Então, eu fui professor de química. Química? Imagina isso, professor de química. E matemática também. Desde 96, isso, 94. 94, eu comecei a dar aula de química. 93, eu fiz ITA, né? Eu fiz engenharia aeronáutica no ITA. Não formei, não. Eu saí no terceiro ano. Mas eu fiz três anos de engenharia aeronáutica em São José dos Campos. E eu comecei a dar plantão no ângulo, lá no Cassiano Ricardo, em São José dos Campos. E depois eu comecei a dar algumas aulinhas no poliérego, quando eu estava no início, uma casinha em São José dos Campos. Uma casinha. Hoje é um império, uma coisa monstruosa, enorme. Mas eu comecei a dar ali na aula, comecei a dar aula de química ali. Na verdade, foi de matemática ali. Aí, em 96, eu mudei para Campinas, montei um cursinho para vestibular, chamava QI Vestibulares, tá? Tem um QI Vestibulares grande, que é do Rio de Janeiro. O meu quebrou. Eu nem sabia que existia um outro QI Vestibular, mas eu botei a mesma marca. Mas eu quebrei. Em três anos, eu quebrei. É muito fácil de distinguir. Eu fui o que quebrei, e o outro continuou e deu certo. Então, eu sou o QI que quebrou. E eu comecei a dar aula também. Então, olha como é que eu tenho histórico de aula, né? Venda é uma aula. Venda é aula. Venda é você ensinar alguma coisa para a pessoa a ponto de fazê-la se convencer de que ela precisa do seu produto ou serviço. É uma aulinha, é uma aulinha. Então, principalmente quando a gente vai falar de conteúdo, né? Dos quatro papéis do marketing, do escolher, encontrar, atrair, aquecer. O aquecer é aula, é conteúdo. É aquecer a pessoa. Marketing, comercial 1, comercial 2, né? Que é o nosso processo comercial. Se você não viu isso ainda, tem um vídeo de o que é processo comercial. Então, quando eu dava aula, o que eu percebi é que eu tinha uma inferência muito forte sobre os alunos. Eu lembro que teve um aluno que queria fazer vestibular de... Eu acho que de engenharia. Eu falei, cara, mas você não tem nada de engenheiro. Eu fiz engenharia. Você não tem nada. Você é um cara criativo, um cara de humanas. E no final ele acabou fazendo filosofia. Ou seja, olha o poder que você tem quando você está ensinando alguma coisa. O poder de convencimento que você tem quando você está ensinando alguma coisa. E quando... Aí depois, o meu cursinho quebrou e tudo. E aí eu comecei a migrar para a área de marketing, lá em 2005. E eu lembrei daquelas aulas que eu dava. Falei, cara, como é que eu vou... Eu abri uma agência de marketing digital em 2005, só que eu não sabia como que eu ia botar cliente na agência. Eu tinha quebrado, lembra? Lá em 2000 eu quebrei o cursinho para vestibular. Fiquei com uma dívida. E aí, cinco anos depois que eu paguei a dívida, uma longa dívida, eu fiquei devendo 200 mil reais na época, em 2000, que hoje, se a gente for fazer pelo valor de hoje, daria uns 800 mil reais. Hoje, 2024, 24 anos depois, eu estava recém saído da falência. Eu estava terminado de pagar as dívidas ali. E aí eu fui montar um outro negócio, que foi uma agência de marketing digital. Que eu descobri isso. Falei, cara, isso aqui vai ser um negócio gigante. Eu vou apostar nisso daqui. Falei, cara, mas como é que eu vou vender esse negócio? Eu resolvi vender dando palestras beneficentes. Então, o que eu fazia? Eu peguei, eu contratei duas estagiárias, a Thaisa e a Júlia Escobedo. Eu não lembro até hoje. Eu não lembro sobre o nome da Thaisa, que era um nome alemão, eu acho. E daí eu falei, olha, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai ligar para as empresas da região. Eu consegui um mailing incrível, chama Páginas Amarelas, listel. Vou deixar na minha porta ontem à noite, que maravilha, né? Que coisa miraculosa isso. E a gente vai ligar. A gente vai ficar ligando para as empresas e vai falar, ó, a gente está ligando para te convidar para um evento que vai ter, um evento beneficente, um quilo de alimento não perecível. Eu descobri que se fosse evento beneficente, eu conseguiria sair na Rádio Educativa, que é a Rádio da Prefeitura de Campinas, porque é um evento de utilidade pública. Então, eu ganhava algumas inserções na Rádio Educativa. Não é uma rádio de grande audiência, não, mas mais alguma coisa para trazer um clientezinho lá, uma pessoa para o evento. E daí a gente fez isso. Então, eu criei uma palestra, aí tem uma história longa dessa criação, eu criei antes, mas aí não deu certo. Tem uma história longa, não vou contar agora, mas eu criei uma palestrinha de marketing digital. Um eventinho que durava ali duas horas. Não, nem duas horas, acho que uma hora e meia, por aí, pequenininho. Aí a gente ligava para as empresas, ligação fria, prospecção fria, prospecção ativa, convidava as empresas para participarem desse eventozinho. Gente, não tinha ali de tráfego, esquece isso, a gente está falando de 2005. 2005, marketing digital não era chamado de marketing digital, não tinha nome ainda. Eu que escolhi chamar de marketing digital, mas não tinha nome. E por um acaso foi o nome que pegou. Então, em 2005, a gente ligava para as empresas, estagiários, ligava para tudo, até ficar um mês ligando para as empresas, ligação fria, convidando para um evento. Daí a gente colocava, no primeiro evento, a gente não sabia como fazer direito, a gente botou 15 pessoinhas lá no evento. E foi uma parceria que foi num mezanino de um francafé, que a gente conseguiu o mezanino em parceria porque a gente fazia newsletter de programação musical do francafé, que ficava no centro de convivência, para quem é de Campinas. Hoje acho que é uma MPM lá. E daí a gente fazia a programação musical deles, lá no newsletter, mandava mais vezes por semana, por e-mail, e eles cediam uma vez por mês o espacinho, um espacinho pequenininho lá. Acabia lá umas 30, 40 pessoas sentadas, em cima do forno, um calor desgraçado. E aí eu criei uma palestrinha e dei a palestrinha de conteúdo, uns slidezinhos lá, 2005, isso, fevereiro de 2005. No final da palestra, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. A única coisa que eu sabia era dar aula, porque eu tinha passado lá do cursinho para vestibular, e eu agora sabia marketing digital. Sabia nada, sabia mais ou menos, porque naquela época ninguém sabia nada. Eu meio que eu estava um degrauzinho só acima do mercado. Eu ensinei. Ah, ensinei o que eu sabia ali de marketing digital e tudo. E aí foi chegando, se aproximando do final dos slides, eu dava com slide, hoje eu não dou mais evento com slide, eu dava para ir com slide. Aí começou a se aproximar do final, começou a se aproximar do final, eu falei, cara, e agora? Tá se aproximando do final, eu vou fazer o quê? E aí quando terminaram os slides, eu falei assim, bom, meus amigos, então terminou, não vamos deixar que esse relacionamento termine assim tão abruptamente. Olha isso, gente. Olha isso. Vamos fazer o seguinte, tudo na hora, né? Tipo, download, né? Direto, download. Vamos fazer o seguinte, quem quiser conversar comigo sobre o que fazer no seu site, aquela era site, né? Fazer site. O que fazer no seu site para ele vender mais e tudo, fala com a minha secretária. A minha secretária era a minha estagiária não remunerada, que não recebia um tostão. Estava trabalhando uns dois meses sem receber nada lá, porque eu falei que era estagiário não remunerado. A Júlia. E aí a Júlia olhou para mim e falou, oi, eu sou a secretária, é isso? Deixa o seu cartão de visitas com ela, naquela época eu tinha muitos cartões de visitas, que ela vai ligar para agendar uma reunião de uma hora comigo. É isso. É isso. Excelente. Vamos fazer isso, então. Na hora, cara, não tinha scripts, não tinha nada, não tinha processo, era uma bagunça. E aí as pessoas falaram, legal, as pessoas levantaram, foram até a Júlia e começaram a dar o cartão de visita. Eu vi uma filinha assim. E eu olhei e falei, rapaz, olha isso, tem uma filinha ali, as pessoas estão dando cartão para ela. Na hora, na hora, as pessoas pensam que foi tudo planejar, foi nada. Foi tudo improviso, era uma bagunça um negócio. E daí estava uma filinha, a Júlia recebeu pegando os cartões de visita, quem não tinha cartão ela anotava o nome e tal. Aí acabou o evento, falei, nossa, Júlia, funcionou. Ela falou, é, funcionou. Tipo, você não sabia que ia funcionar? Falei, não, eu não sabia que ia funcionar. Aí eu peguei aqueles cartõezinhos, o primeiro evento que a gente fez tinha 15 pessoas, 15. Aí a gente pegou no mezaninho de um frango de café, a gente pegou aqueles cartõezinhos, aí eu agendei com aquelas pessoas uma reunião e aí a reunião, a gente não tinha lugar para fazer a reunião, aí um amigo meu me emprestou a antessala do escritório dele lá, eu virei a secretária dele porque a secretária dele tinha ido embora, mas aí é uma outra história. E aí eu agendei as reuniõezinhas lá, ali eu fiz as primeiras reuniõezinhas ali, uma pessoa, depois a segunda e tal. E ali, o que eu fazia? Eu fazia o que a gente tinha uma inserção estratégica, eu não tinha esse nome, né? Hoje tem um nome, hoje tudo tem nome, hoje, naquela época não tinha nada, era, meu, vamos fazer, vamos tentar fazer esse negócio funcionar. E daí, eu falava tudo aquilo que a pessoa tinha que fazer no site dela, em uma hora eu falava, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aqui, tem que fazer aquilo outro, blá, 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 blá. É... Aí a pessoa falava, nossa, você faz isso? Eu falei, faço, eu tenho uma agência, quando eu estava começando, eu tenho uma agência de marketing digital, eu faço isso. Ah, legal, então me passa um orçamento, tá bom. Aí eu passava uma proposta, depois, aí a pessoa fechava. Era isso. E aí no primeiro mês que a gente fez isso, que foi em fevereiro de 2005, deu certo, 20 anos, quase 20 anos atrás, deu certo, eu falei, cara, vamos repetir esse negócio, funcionou. Eu tinha descoberto o quê? Um processo comercial. Liga, páginas amarelas, liga para as empresas da região de Campinas, convida para uma palestra beneficente, um quilo de alimento não pereci, porque a gente alimentou gente pra caramba, porque a gente fez isso durante dois anos, liga, convida, vai ter uma taxinha de conversão ali, de cada 100 ligações a gente vai conseguir falar com 30 pessoas, de cada 30, 10 vão, legal. Então de cada 100 ligações a gente tem 10 pessoas lá e de cada 10, 3 vão fechar. Então a gente tem 3% de conversão em cima de ligação e 10% em cima de contato efetivo, 30 ligações atendem, a gente fala com o dono. Então, olha como a coisa começou a acontecer, isso é um processo comercial. a pessoa vai no evento, a gente ensina o que é marketing digital, no final a gente pede pra deixar o cartão de visitas pra ter uma reunião, uma sessão estratégica, não chamava sessão estratégica, chamava reunião mesmo, comigo, em que eu vou analisar o site dela, vou falar o que tem que mudar e daí quando a pessoa agendava, a gente agendava com ela, a pessoa ia até o escritório, eu abria lá no meu notebook, eu falava o que tinha que mudar, aí a pessoa falava, ah, legal, aí eu falava, se você quiser a gente pode fazer isso, ou a pessoa perguntava, você faz isso fácil, passava o orçamento, e aí fazia o fechamento e começava o trabalho. Isso é um processo comercial. Acabou. Eu tinha descoberto naquele momento um processo comercial que eu repliquei 26 meses seguidos. Durante dois anos e pouquinho, eu fiz exatamente a mesma coisa. Todo mês. Um processo comercial. Todo mês. E a gente saiu de zero clientes pra 80 clientes, pagando em média uns mil, dois mil reais por mês. A gente fazia 120, 130, 140, durante dois anos. Aí depois, aí durante esse tempo, um ano depois, eu peguei o conteúdo dessa palestra e escrevi um livro chamado Google Marketing, que basicamente era os slides. Só que eu transcrevia o que eu falava, virou um livro de 180 páginas. Aí eu enfiei um monte de figura lá pra dar 200, pra dar lombada, meu editor falou que tinha que dar lombada, porque o livro fica na lateral, assim. Eu botei 20 páginas de figura. E aí a gente lançou o livro, aí o livro falava da minha agência da época, e aí vinha a lead pelo livro também, não só pelos eventos. Então agora eu tinha dois canais de vendas, de divulgação, o livro e as palestras. Só que livro pegava a gente do Brasil inteiro, palestra pegava a gente da região. Então, olha como é que foi a descoberta desse processo comercial de vender em evento. Eu não sabia que podia vender em evento. Mal da hora, meio que na hora, eu inventei um negócio ali e no final acabei fazendo o vender em evento. Então, vender em evento é um processo incrível. Eu vou falar vários motivos pelos quais ele é incrível. E aí eu nunca mais parei de fazer isso. Eu comecei a fazer isso em 2005 e até hoje eu faço isso. Hoje está muito mais robusto, muito mais melhor, o processo está muito melhorado, muito masterizado. Mas eu faço isso há 19 anos. Hoje é 2024, ano que vem faz 20 anos. 20 anos que eu vendo em eventos. É um processo muito robusto, muito robusto. Primeira coisa é, você faz uma venda só para milhares de pessoas, dependendo da quantidade de pessoas que você põe no evento. O nosso primeiro evento lá atrás, em 2005, como eu falei, tinha 15 pessoas. Dois anos depois, a gente já não estava mais no mezanino do Frans Café, a gente estava num hotel, num novo hotel. Já tinha uma sala com 150 pessoas, com mais umas 200 na fila de espera, porque não cabia. Não cabia. E aí a gente ficava lá, ficava de pé às vezes, porque sempre tem um no show. Então a gente falava, olha, a gente já fechou, são 150 cadeiras, já fechou já, mas sempre tem gente que não vem. Em média, uns 10% não vem. Então a gente tem uma fila aqui de 20 pessoas que pode ficar de pé lá, são duas horas de palestra, mas se alguém não for, você entra e senta. Então a gente já conta com o no show. Então a gente tinha lá um pessoal de pé, porque aí não ia 20, ia 30, 40 pessoas. E aí ficava o pessoal de pé, ficava o pessoal sentado no corredor da passagem. Cara, era um negócio assim. E mais uma galera que a gente falou, cara, nem com o no show você vai conseguir entrar. Já fica pra próxima, já que mês que vem a gente vai ter outra, já daqui a umas duas semanas a gente vai abrir pra inscrição. E era gratuito, tudo evento beneficente. Dois anos depois. Então a gente foi aumentando a audiência. Evento tem uma grande vantagem. eu já gravei um vídeo aqui de marketing de conteúdo, falei do Walt Disney, você não viu o vídeo, a minha produção vai colocar aqui em algum lugar aqui pra você ver. Evento é um marketing de conteúdo violento. Por quê? Primeiro, evento você ensina alguma coisa, não é um evento, não é um evento de circo, não, não é isso. É um evento de conteúdo, pra você ensinar algo para vender e apresentar uma grande oportunidade. Estados Unidos, isso é muito, isso é muito forte. lá tem o Seminar Selling, Seminar Seller, não, Seminar Selling, são os eventos de venda, tá? São os seminários de venda, a gente chama de seminário, né? Um seminar, um seminário de venda. Então, lá se vende apartamento, se vende empresas, se vende tudo em evento, tudo, absolutamente tudo. E aqui no Brasil esse negócio não existe ainda, tá? Existe, começando, mas é muito pouco. Os eventos são muito um fim em si mesmo. quer dizer, você paga, vai no evento, assiste o conteúdo, vai embora. Pô, mas se você colocou lá trezentas, quatrocentas mil pessoas lá que estão assistindo o seu conteúdo, cara, vende alguma coisa. É muita gente, vende alguma coisa. Então, os eventos de vendas, lá fora, eles são, lá fora significa, principalmente nos Estados Unidos, eles são muito fortes aqui no Brasil, na indústria que nem existe ainda direito. E eu faço isso há 20 anos. Então, você, quando você tem conteúdo, o conteúdo, ele ajuda a pessoa a se convencer. Não é que você vai convencê-la. E lembra que convencer é junto, vencer é vencer, né? Vitória, quer dizer, vencer junto, convencer é vencer junto. Então, você vai dar elementos para a pessoa se convencer para vencer junto com você. Então, num evento de conteúdo, você contorna objeções antes mesmo da pessoa ter aquela objeção. Você não fala da objeção, você contorna a objeção antes dela ter a objeção. você constrói as crenças necessárias para que aquela pessoa acredite que de fato ela precisa daquilo e que de fato o produto é bom, etc. Você usa os gatilhos de prova social, autoridade. Autoridade, então, é brutal no evento. Porque você que está falando para elas. Demonstração, porque você está ao vivo. Pode ser um evento online também. Você tem afinidade, que você conta as suas histórias, tem comprometimento, que a pessoa está ali falando sim, sim, é verdade, sim. Sim ou não, pessoal, sim. Então, é brutal, é brutal. Você tem ali o teu pitch, o que você oferece, o que você vê, é a mesma coisa para todo mundo ao mesmo tempo, então você ensaia muitas vezes, ele sai de maneira, só que o risco é, se sair errado ali, acabou. Porque é uma vez só, é o one shot, é um único tiro que você tem. Então você tem que estar muito bom, você tem que estar muito ensaiado. eu dei a sorte de fazer eventos pequenos com 15 pessoas para em 2019, 2019, 2018, 2019, eu ter evento com 1.500 pessoas. Então, é assim, eu comecei com 15, em 2018, 2019, eu tive evento com 1.500 pessoas. Eu já falei para 5 mil pessoas, é um negócio gigante, só que eu treinei quando eu tinha 15 pessoas. Então, você faz um pitch só e você prepara todo o pitch no conteúdo do evento. Guarda uma coisa, um evento, um evento de vendas, não é um conteúdo com vendas, é venda com conteúdo. É diferente. Tudo é a venda. Toda, todo o evento é a venda. Tem uma frase que eu falo que tudo é aula. Quando você vê um evento de vendas, começa a perceber quais são as crenças que o palestrante está construindo, quais são as objeções que ele já está contornando antes mesmo dele fazer o pitch, como que ele está despertando o desejo para você comprar antes mesmo dele oferecer alguma coisa para você comprar. Já tem um, despertaram um desejo. Mas o desejo do quê? Do produto? Não, do que o produto resolve ou do que o produto entrega. Por exemplo, quando eu faço um evento de vendas, o que eu vendo? Implantação de processo comercial nas empresas. Então, o evento vai ser de quê? Processos comerciais. Então, eu vou falar da importância de um processo comercial que se você não tem processo, o processo é você. Você não tem um problema de vendas, você tem um problema de processo de vendas. Então, tudo isso são as crenças que a pessoa fala, cara, é verdade, eu não tinha pensado nisso, não é venda. Cara, tem um processo, é uma coisa maior do que a venda em si, que é um pedacinho do processo. Faz todo sentido isso. Então, a pessoa vê sentido que você entrega resultado, você tem que entregar resultado, obviamente, você está falando do seu case de sucesso durante o evento. Então, você está fazendo um evento de conteúdo que, na verdade, é venda com conteúdo e não conteúdo com vendas. Durante o evento, as pessoas me pedem para eu fazer o pitch. É exatamente isso. Se você já foi em um momento mesmo, você sabe disso. A pessoa me fala, ah, Conrado, pessoal, vocês gostariam que eu apresentasse isso que eu falei aqui da nossa empresa de implementação de processo comercial? Você gostaria? Sim, sim, gostaria, sim, lógico, sim, quero saber mais e tal. tá bom, então amanhã, não hoje, amanhã, a venda pela não venda, a gente fala disso. Legal, bacana, então, então eu vou falar disso. Tá bom, legal. Ou seja, olha como que tem todo um planejamento para que um evento de vendas funcione. Funcione. Eu estava ajudando uma amiga, Marília, ela fez um evento de vendas, estava mostrando para ela como se faz um evento de vendas, eu tenho um treinamento chamado TTT, Train the Trainer, treinando o treinador para ele vender no palco, e ela fez um evento que eu falei, não, isso aqui não, isso aqui está legal, isso aqui não está, então eu estava ajudando ela ali e ela acabou de fazer o evento, foi ontem que ela fez o evento, em 2024, foi ontem, a gente, ela me falou que ela fez o maior faturamento da história dela, e ela nunca fez um faturamento tão alto em um dia de evento, nunca fez, da história, por quê? Porque o evento foi tudo planejado para ser um evento de vendas. Então, o canal, esse canal de evento para vender, é um canal brutal, você reúne mil pessoas num lugar e vende para todo mundo ao mesmo tempo, você tem um conteúdo que faz a pessoa se convencer de que o seu produto de fato é bom, que a sua oportunidade é excelente, que o seu serviço vai dar muito certo, e se vende tudo em evento, você pode vender desde tratamento de pele até apartamento, você vende desde franquia, aliás, se você viu o filme Fome de Poder, com a história do Ray Kroc, o The Founder, que é o nome do filme em inglês, ele começou a vender as franquias do McDonald's em eventos, não sei se você lembra, tem uma, tem as cenas, vou pedir para a produção passar algumas cenas aqui, foi em evento, ele fez vários eventos para vender franquia, e vendeu franquia para caramba, o início do McDonald's foi assim, se vende franquia em evento, se vende tudo em evento, só que você não vai vender, você não vai usar evento para vender uma bala, para vender um chocolate, você não vai fazer isso, um negócio de, sei lá, 12 reais para o mercado, não, você não vai fazer isso, você vai usar um evento para vender franquia de 300 mil reais, para vender programas de 100 mil, de 200, de 30, de 50, de 20, de 10, tiquetes altos, evento é bom para vender tiquete alto, não é para vender tiquete baixo, porque o risco é muito grande, o custo é grande também, se for um evento grande, um evento grande hoje, nosso, de 500 pessoas, o custo para montar, e olha que a gente é bom em apertar custo, de reduzir custo, a gente é bom nisso, é um evento de 200, 250, vezes 170, mil reais, é o que a gente faz em São Paulo, em outra cidade seria mais barato, só que a gente faz em São Paulo, capital, então, o custo é alto, o custo é alto, só que a gente bota 500 pessoas, lembra disso, e a gente vende programas lá de até 200 mil reais, então, óbvio que o dinheiro volta, só que a gente não vende bala, a gente não vende chocolate, a gente não vende pastel lá, então, vender em eventos é uma baita ferramenta, você entrega um conteúdo que faz com que a pessoa se convença, você faz com que ela peça pelo pitch, e aí tem várias técnicas de antecipação para isso, apresentar aqueles de sucesso, etc, você faz o pitch, você cria uma escassez, porque, basicamente é, a gente tem 500 pessoas aqui, a gente só tem 20 vagas, a gente só tem 50 vagas, por exemplo, 20 vagas, você já sabe que a taxa de conversão vai ser 5%, porque você já experimentou isso antes, então, você já sabe que de 500 pessoas só 25 vão comprar, você faz o que? 20 vagas, acabou, a pessoa fala, caramba, tem 500 pessoas aqui, só tem 20, melhor eu correr, a famosa corrida para a mesa, que a gente fala, a pessoa correr para a mesa, que ela ir para a mesa para já assinar o contrato e já fazer a compra, você tem um, o que a gente chama de efeito manada, quando uma pessoa levanta duas, três, cinco, aí a quarta que não ia levantar já levanta, a quinta que não ia levantar levanta, porque as quatro estão antes de levantar, e correndo para a mesa para fazer a compra, então tem um efeito manada, uma prova social brutal ali, ali abre negociação, aí os vendedores que estão no evento começam a conversar com as pessoas do evento para negociar, tem gente que não comprou na hora, mas está com dúvidas, então os vendedores já começam a fazer relacionamento com as pessoas que já estão no evento para que quando aquela pessoa pensar em comprar, já vá procurar o vendedor que já está fazendo relacionamento com ela desde o primeiro dia, se for um evento de dois dias, por exemplo, três dias, a gente faz evento de dois a três dias, o evento pode ser online também, pode ser no Zoom, eu faço evento presencial, mas eu faço evento no Zoom também, e também funciona, funciona para caramba, funciona muito bem, no Zoom a gente faz ali 5, 4, 5% de conversão, a gente vende o evento a R$97 no Zoom e a gente vende programas lá de 20, 30, 50, 100 mil reais, 200 mil reais, e tem 5% de conversão, então o evento é uma venda só, de maneira altamente planejada, e que a conversão do evento é boa, porque tem efeito maná, tem prova social, tem autoridade, tem demonstração, tem vários gatilhos mentais ali, e ao mesmo tempo é uma venda que acontece em um dia, você faz um movimento absurdo, a gente já fez 2 milhões no evento, em um evento, 2 milhões em um evento, tinha mil pessoas, foi, cara, 2 milhões em um evento, um negócio de 3 dias, que a gente se preparou um mês para fazer, óbvio, 2 meses se bobear, mas foi um evento, um negócio de 3 dias, então isso vende demais, vende demais, obviamente que tem um planejamento para fazer isso, mas esse é um canal de vendas que você deveria colocar nos seus processos comerciais, é um canal importantíssimo, vender em evento, e você pode vender no seu evento, você faz o evento, e você pode vender em evento de terceiros também, eu também vendo em evento de terceiros, e quando a gente fala venda, pode ser a venda, QR Code, a pessoa aponta o celular, mas é principalmente a geração do lead, tá, o lead que já sabe preço, já sabe como é que é o produto, que você falou do produto, fez um pitch, apresentação do produto, e ele fala, cara, por esse preço, esse produto eu tenho interesse, e aí ele preenche um formulário, você coloca o QR Code no telão, a pessoa aponta o celular para lá, preenche um formulário, o departamento comercial entra em contato e faz a venda, mas o departamento faz a venda só ali dá o contorno de objeções, por quê? Porque você já falou muita coisa do produto, já falou preço, já falou tudo, já apresentou case de sucesso, já falou tudo, e daí o que vai acontecer é que o vendedor tem um trabalho muito menor, por quê? Porque ele não tem que apresentar o produto inteiro, a pessoa já viu, no máximo ele faz ali uma revisão, mas a pessoa já viu porque você, dono, com toda a sua autoridade, já apresentou o produto ou o serviço, e aí o vendedor acaba tendo um trabalho menor, então você pode pegar um vendedor que tem uma qualificação menor, não é o vendedor com a qualificação que vai conseguir apresentar tudo, contornar todas as objeções, apresentar gatilho mental, etc, não, qualificação menor, ali é para ele contornar objeções e fazer o fechamento, e aí tem que ser bom de fechamento, porque ali é a hora do fechamento, algumas vezes quando o vendedor não consegue fazer o fechamento, eu mando um áudio, olá, tudo bom, aqui é o Conrado, fulano, individual, oi fulano, tudo bom, estava conversando aqui com a Gisele, que é uma das nossas vendedoras, eu não falo aqui uma das nossas vendedoras, porque não falo a palavra vendedor, uma das nossas gerentes de relacionamento, estava conversando, estava conversando com ela aqui, e ela me explicou sobre o teu negócio, a sua lavanderia, e deixa eu te falar, a gente já atendeu várias lavanderias, 3 mil clientes atendidos individualmente, mais de 80 mil sessões de atendimento individuais, nos últimos 4 anos, a gente atendeu um monte de lavanderia inclusive, lavanderia classe A, inclusive de BH também, que é um case bem bacana nosso também, então a gente vai conseguir te ajudar bastante, então conversa com a Gisele, vamos entrar no programa e a gente se vê em breve, a gente vai conseguir te ajudar muito. Acabou, um áudio de 50 segundos, 40 segundos, 30 segundos, e eu mando, quando tem alguma coisa que emperra ali a venda, eu mando o áudio, e aí a venda é fechada muito mais fácil, mas isso por quê? Porque a pessoa já me conheceu lá no evento, eu já tenho muita autoridade perante a ela, e quando eu mando um áudio específico de menos de um minuto, 40 segundos de áudio, específico, falando o nome dela, falando do negócio dela, no meu caso, eu vendo para empresas, pequenas e médias empresas, falando do negócio dela, falando que eu já tive, cito um case, pô, a pessoa olha, caramba, que legal, cara, olha que consideração, né, que eles tiveram comigo, e aí a chance de fechar aumenta muito. Então a gente faz um evento e são 15 dias, 40% de conversão, de todas as vendas, se a gente faz 100 vendas no evento, 40 sai durante o evento, as outras 60 sai ao longo das duas semanas seguintes, tá, então se você fizer um evento já sabe essa métrica, 40% sai no evento, ali, no evento já tem a venda já, 60% sai nas duas semanas seguintes, isso para um produto aí de 20 a 100 mil reais, tá bom? Esse é um canal que eu gosto muito, é um canal de vendas poderosíssimo, a gente tem processo comercial só para evento, tem cliente nosso que faz evento também de vendas, que a gente mostrou como fazer e faturamentos altíssimos por causa de toda a técnica que é dentro do conteúdo você ter a venda antes mesmo, despertar o desejo antes mesmo de você apresentar o produto. Então, olhe para esse canal, é um canal importantíssimo comercial para você dentro do nosso processo comercial macro, ok? Então é isso, nos vemos no nosso próximo conteúdo.